Música Pai Eu lhe agradeço por eu ser seu filho e por cuidar de mim Me pegou no colo, me beijou no rosto, deu amor sem fim Você é meu mestre, meu melhor amigo e fiel camarada Pai Eu não conto as vezes que eu vi você perdi de joelhos Me implorou dizendo, filho por favor ouça os meus conselhos Me ensinou de tudo, fez tudo por mim e não me cobrou nada Pai Mesmo assim distante, eu não lhe esqueço se quer o momento Você permanece no meu coração e no meu pensamento Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Deus e a você, meu pai 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 Nesta canção linda, presta homenagem a você eu venho Lindo tanto orgulho e me orgulho tanto do pai que eu tenho No mundo eu não vejo nada que compare ao seu valor Pai Tudo que eu sou hoje É porque me espelho na sua imagem E pra você, papai, eu lhe ofereço a minha homenagem Essa letra e música cantada na voz do seu cantador Pai A vida que eu tenho só me resta agora e agradecer O amor que eu sinto por você é tanto que eu nem sei dizer Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Deus e a você, meu pai Pai A vida que eu tenho só me resta agora e agradecer O amor que eu sinto por você é tanto que eu nem sei dizer E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai Pai A vida que eu tenho só me resta agora e agradecer O amor que eu sinto por você é tanto que eu nem sei dizer E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai E o melhor presente que eu tenho na vida é você, meu pai